Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galera, mais uma cabeça animada aqui, beleza? Essa cabeça de gato, aqui tá falando que é livre para sempre, então deve ser grátis para sempre, né? Galera, eu vou tá pegando o meu e vou tá deixando o link aí pra você estar resgatando na descrição desse vídeo, beleza galera? Então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!